Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. A case para Raspberry Pi 3, PI 2, IB é feito de material resistente a poeiras, arranhões e pequenos impactos. Com a case Raspberry Pi 3, PI 2, IB seu projeto, estará muito mais seguro. Seu projeto, vai ficar mais elegante com a case Raspberry Pi 3, PI 2, IB. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.